A Polícia Militar de Maringá prendeu Marco José da Silva, de 31 anos, após ter ocasionado uma briga em um supermercado na Zona 2, mais precisamente na Rua Mendes. Segundo o que foi apurado, ele pegou produtos, colocou numa cestinha e não queria pagar pela mercadoria. Houve um desentendimento entre ele e alguns funcionários do estabelecimento e a confusão aí começou. Com a chegada da polícia, Marco José da Silva não obedeceu às autoridades e partiu para cima do policial Rambo, que teve que usar da sua força para colocá-lo na viatura. Na delegacia, o detido começou a cantar o hino evangélico, Renova-me Senhor. Esse funcionário que testemunhou a confusão fala o que aconteceu no mercado. Ele chegou lá dentro, estava querendo quebrar tudo, querendo avançar nos outros, aí até que os meninos saíram lá fora e seguraram ele, até que a polícia chegou e pegaram ele. Deu até trabalho para os policiais, aí até que chegaram aqui agora. Quando a equipe da polícia militar chegou no local, ele recebeu a equipe com bastante hostilidade, até utilizando palavras ali que foram consideradas como um desacato contra a equipe da polícia militar e, diante disso, ele recebeu voz de prisão. Da voz de prisão, ele tentou resistir, não queria entrar na viatura da polícia militar. Foi necessário dar força para conter ele e para que ele fosse encaminhado no NSDP. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho